E boa tarde, eu tô aqui ó Gente, eu vou fazer um leitinho pra Beca agora Engraçado esse vídeo Teve um vídeo que começou também De eu fazendo leite, né? Como vocês estão? Comente aqui abaixo pra mim como vocês estão Eu tô bem Tô fazendo uma má, vou te levar aí Eu tô bem, gente Graças a Deus, agradeço a mensagem de todos vocês Depois eu vou passar lá pra deixar um coraçãozinho Ainda... Eu li, tá gente? Só que ainda não deixei o coraçãozinho Ainda não respondi vocês, por quê? Porque eu tô fazendo muita coisa Pra poder vender, né? E... Só Só, tá preciso sair Daqui a pouco eu mudo, porque a internet tá ruim Daqui a pouco eu vou mudar E o que que aconteceu, gente? Hoje eu fiz pudim pra poder levar Na verdade foi ontem eu fiz pudim pra poder levar Fiz brigadeiro Ainda sobrou brigadeiro aqui pra poder enrolar Pra vender amanhã Só um minuto Então, gente, voltando Fui pegar a espetadela Gente, olha o tamanho da salada aqui, ó De Nescau É um quilo, né? Acho que foi um quilo Sei lá, tá? De promoção no mercado Paguei de dez reais Num laçai Tô aqui passando Vou fazer um café Foi esquentando a água Gente, tá um sol O que foi, mãe? Pode vir Aí quando eu sair, gente Tá o quê? Ah, mãe, eu vou tirar Você vai estender? Não, eu vou estender lá embaixo Você vai estender aqui Você pode estender, tá bom? É Essas coisas grandes e pesadas Então, gente, eu saí Tava num calor Vocês não sabem E o que que aconteceu? Aí eu saí pra vender Todos os pudins foram vendidos Os brigadeiros também Aí eu voltei Eu tô pensando em fazer um mousse Pra poder vender E geladinho Só que se eu fizer o geladinho Não é certeza que até amanhã Ele congele, né? Por quê? Porque precisa de tempo Pra poder congelar Ainda mais que eu tô usando agora Essa geladeira Toda hora abre Toda hora fecha Essa geladeira Então é capaz de não pegar o gelo Até amanhã Eu não sei Pode ser que eu faça alguns Teste Mas, assim Que não deixe só eles Pra poder vender amanhã Mas o mousse é certo Aí eu vou gravar ele pra vocês, tá? Porque como eu vou fazer na noite Pra passar a noite na geladeira Pra poder vender amanhã À noite eu tenho mais tranquilidade Pra poder gravar, né? Aí agora eu tô pôndo as louças daqui, ó Tudo pra Emborcada, né? No paninho aqui Pra poder secar Essa água que eu coloquei pra congelar E... Ainda não descongelou Até agora Eu ainda tenho louça aqui pra lavar um pouquinho Aí eu vou juntando aqui E assim foi minhas vendas hoje, gente Foi super boa Eu não tenho esse negócio Antes eu tinha, né? Mas a Neura, né? Tipo assim O meu brigadeiro Ele ficou um pouco mole Depende do incrível que pareça Justo no calor A massa ficou um pouco mole O que eu acabei fazendo? Coloquei dentro de um isopor Com uma garrafinha dessa daqui, ó Com duas garrafinhas dessa congelada E coloquei dentro desse potinho aqui Gente, agora tá sujo Eu coloquei aqui na louça, tá? Mas esse daqui é um porta-frios, ó Mas eu adaptei pra poder vender o brigadeiro Ó Aí eu enchi de brigadeiro aqui E como eu levei o pudim Também Então foi uma quantidade ok Pra um fim de mês Mas o importante é você ir tentar Aí o que aconteceu? Quarta-feira hoje Pra iniciar as vendas Fui, levei os pudim Levei os brigadeiros E consegui vender tudo E logo voltei pra casa Em duas horas eu vendi tudo Aí eu ainda não fui no mercado Mas eu vou ver certinho os ingredientes A maioria dos ingredientes Eu já tenho pra poder fazer o mousse Lembrando que vai ter vídeo aqui no canal Então já deixa o like aí Se inscreva aqui abaixo Se você é novo, novo por aqui E clica no sininho Pra receber todas as notificações Tenho roupa pra estender Tem um monte de coisa pra fazer aqui Mas eu passei aqui mais pra falar pra vocês Que as vendas foram ótimas É fim de mês Não vamos desistir Agradeço o carinho de todos, né gente? E esse é o vídeo de hoje, né? O vídeo de agora Na verdade de tarde A minha internet, gente, tá tão lenta Tá tão lenta Pra carregar esse vídeo Vai demorar mais ou menos uma hora Mas eu já vou soltar ele hoje mesmo E hoje é Quarta-feira Aqui, ó O que é agora? Nem sei o que é agora Quatro e meia Quatro e meia, viu Raquel? Tô ali e fechada Vou fazer um pão aqui pra rebeca Quer um pão, beca? Desse aqui com manteiga? Quer? Olha, mãe, ela dobrando as roupas Meu Deus É uma flor É um chuchu Vou mostrar pra vocês A roupa que ela tá dobrando Vou esquentar um pão desse Beca, você quer pão? Ou você quer a bolacha com manteiga? Quer nada? Não quer, não quer É, ela até jantou um sim Não muito mais jantou Mas tá bom Então, gente Esse daí o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Pode passar aí, mãe Não tem problema não Pode passar Não, eu queria te falar pra vocês Tem um potinho lá no refrigerador Com bife Você pega os bife de abate pra temperar Aí você pega e só Obrigada, mãe Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Obrigada, gente